Aquelas pessoas, aquelas crianças e adolescentes, enfim, os alunos que não forem presencialmente vão continuar assistindo. Vai ter essa opção, é isso? Exatamente. É o Conselho para Melhor Planejamento das Redes de Ensino, então. Da mesma forma que o Conselho Nacional já fez, o Conselho Estadual, então, autorizou, enquanto durar a pandemia, que as escolas do sistema educativo do estado de Goiás possam também usar do ensino remoto, das aulas não presenciais. A gente espera que a pandemia acabe o mais rápido possível. Como a expectativa é de, no início do ano letivo, nem todos os alunos possam ir presencialmente, ou algumas escolas façam a opção do ensino remoto, e há também algumas famílias, então, por uma questão de organização, o Conselho, então, aprovou na sexta-feira essa resolução. E aprovou também uma resolução que já define os parâmetros das datas de início e término do ano letivo. O ano letivo está previsto para começar no dia 18 de janeiro e término no dia 18 de dezembro. Flávio, a gente sabe que é muito cedo, o COE vai definindo tudo aos poucos, conforme a doença, o vírus vai sendo controlado em todo o estado. Mas, por exemplo, para hoje, quando são abertas as matrículas, nesse período em que são abertas as matrículas, se as aulas começarem no cenário que a gente tem hoje, vai ter que haver revezamento no ano que vem? Porque agora as escolas reabriram, só que nem todos os alunos foram, né? A gente sabe que a gente ainda está com um período em que as pessoas estão com muito medo, mas no ano que vem, provavelmente, quase todos os pais devem mandar. E aí vai ter que ter revezamento. Então, aquela turma que fica em casa, talvez, ou naquele dia ou naquela semana, vai ter que receber essa aula online, é isso? Exatamente por conta dessa perspectiva que o Conselho, então, já sinalizou que é possível, enquanto durar a pandemia, ter o ensino remoto, porque presencialmente há uma expectativa que a gente não consiga levar todos os alunos no início do próximo ano letivo. Então, enquanto durar essa situação de não ser possível 100% dos alunos na escola, então, nós vamos ter que conviver com as aulas remotas. Flávio, outra coisa que a gente quer saber, isso envolve, né? Desde educação infantil, que a gente sabe que já voltou, com pouquíssimos alunos, mas já voltou, ensino fundamental, e até universidades também, né? Porque algumas universidades, inclusive, já sinalizaram, se eu não me engano, a PUC é uma delas, que quer voltar com a aula presencial, só que vai ter que continuar oferecendo online também. Bom, no caso da PUC e de outras, elas são regidas pelo Conselho Nacional, mas nós temos seis universidades, que eram as antigas municipais, que fazem parte do sistema educativo do estado de Goiás, né? Então, tanto para essas como para as outras que são vinculadas ao MEC, já está permitido o ensino online, justamente para privilegiar essa situação de um ensino que ainda não vai ser totalmente em um regime ou em outro. Então, os dois regimes estão autorizados, seja o presencial, que sempre foi autorizado, e agora, com essa novidade, infelizmente, com a questão da pandemia das aulas remotas. A gente teve uma dificuldade, muitos alunos tiveram uma dificuldade muito grande com alguma questão do ensino, do conteúdo que foi repassado durante esse período todo de aula só online. E o que foi dito desde o começo é que ninguém repetiria de ano, mas que os pais pudessem ficar mais tranquilos. A gente fala dos pais que, principalmente, envolvem a educação infantil e o ensino fundamental. pudessem ficar mais tranquilos, porque no ano que vem esse material seria reposto, esse conteúdo seria reposto. Agora, com essa possibilidade da aula online se estender por um tempo, os pais já ficam preocupados. Mas vai ser reposto? Vai haver uma espécie de reforço para aqueles alunos que tiveram mais dificuldade? Olha, isso vai ter uma variação de sistema de ensino para sistema de ensino. Aqueles que conseguiram voltar mais rápido, é claro que eles vão conseguir voltar à rotina. A gente sabe que tem escolas ou alunos ou em municípios que tiveram maior dificuldade na adaptação do ensino online. Então, o reposicionamento, a remodelagem do processo de ensino-aprendizagem, dos currículos, ela vai acontecer no ano de 2021. E a gente espera que as escolas consigam fazer esse trabalho de diagnóstico, verificar onde estão as lacunas para que as crianças não sejam prejudicadas. Mas eu gostaria de fazer uma correção, Manoela. Não existe a questão da aprovação obrigatória. O que existe é uma orientação por parte do Conselho Estadual de Educação em que as escolas tentem ao máximo cobrar dos alunos aquilo que foi passado. E aquilo que não foi passado seja reposicionado. Porque se a gente fala que não há reprovação, isso leva as crianças e as famílias a pensarem. Eu não preciso participar porque, de qualquer jeito, eu vou para o próximo ano. É, e aí se perceber que está havendo uma falta de atenção e de dedicação por parte dos filhos, da família toda, naturalmente esse aluno tem que ser reprovado. Porque não dá para passar um aluno adiante se não tiver recebido o conteúdo, né, Flávio? Perfeitamente. Então, não há essa determinação, tá, gente? É só fazer essa correção aqui que não há essa determinação. E os pais que acharem, porventura, que o filho precisa repetir o conteúdo, conversem isso com as escolas. Porque isso vai ser avaliado, como o Flávio disse, caso a caso. Tem aquele aluno que tem um pouco mais de dificuldade e aquele aluno que não tem. Flávio, obrigada, viu, pelas orientações. A gente volta a falar sobre isso no futuro aqui, nos próximos dias, para saber como é que vai ficar para o ano que vem. Obrigada, viu? Boa semana para você. Boa semana.